Não só de debates se faz o Terras de Seferat. Também houve espaço para a cultura, numa tarde onde foram inauguradas três exposições distintas, mas que todas têm uma coisa em comum, o tema de diásporas, identidade e globalização. No fundo é um pouco termos também aqui esta perceção de que as pessoas já não estão com o medo de mostrar aquilo que são, de mostrarem os objetos que têm em casa e estão disponíveis para colaborarem já num processo de divulgação, num processo que tem a ver hoje com o que pode ser considerado já um valor histórico, um valor cultural e também um valor turístico que é esta parte ligada aos judeus. Deslocamentos é um trabalho fotográfico feito por três amigos que gostam de viajar juntos pelo mundo. Foram apresentadas três obras de fotografia e uma projeção de vídeo. A ideia era trazer a diáspora para a obra, mostrando que todos somos iguais. Uma obra de António Teixeira, Augusto Lemos e Conceição Magalhães. A exposição que está no Centro Cultural Municipal Adriano Moreira tem a ver com aquilo que era o tema do Congresso, que é diásporas, identidade e globalização. Uma forma de percepcionar toda essa temática através de artistas que viajam pelo mundo inteiro, portanto, dando aqui também aquilo que é possível perceber ao nível da globalização. Num contexto diferente, a obra Arquivos de Memórias traz um desafio a todos os judeus. Na sala, encontrava-se uma cadeira e uma câmara para que quem quisesse deixasse o seu testemunho para as gerações futuras. Aquilo era um vídeo que mostrava a realidade de algumas pessoas que deram o seu testemunho para que as coisas permaneçam para o futuro. E foi lançado um convite, não sei se perceberam, que estava uma cadeira e estava uma câmara de vídeo e desafiou-se as pessoas, os judeus, para poderem ali dar o seu testemunho de vida para que amanhã, ou daqui a 50 anos, ou daqui a 100 anos, ainda consigamos ter esses testemunhos e sirvam para mostrar aos seus descendentes e a quem estiver interessado na temática como é que era a vida deles. A última exposição pode ser encontrada no Museu Abado Bassal e retrata os judeus e os cristãos novos de Bragança. O medo e a esperança na rede multicultural transmontana. Aqui pode-se ver a história dos judeus, a religiosidade e o cotidiano, tendo vários objetos judeus que foram encontrados em Bragança. Começaram a dar dados sobre a vivência aqui em Bragança em termos históricos, em termos de religiosidade, em termos de práticas do dia a dia e em termos das atividades que fazem, que são mais atribuídas aos judeus. E no fundo foi assim que eu acabei por organizar esta exposição nestes quatro núcleos, que terminam depois com o filme, que tem um apontamento de vários, no fundo um loop, uma junção de várias peças que foram saindo desde os anos 70 para cá sobre judeus no Nordeste de Portugal. O Centro Cultural Adriano Moreira, o Centro de Fotografia Jorge do Sou e o Museu Abado Bassal encontram-se agora com a marca do Terras de Sefarate, com estas obras que retratam a cultura judaica. Legenda Adriana Zanotto